Nike Clearance Vamos ver aqui alguns precinhos Vamos ver os preços aqui Bora lá ver, né? R$19,99 Camisetinha da Nike Vamos ver quanto é que tá R$15,99 Aqui, ó, outros precinhos Esse aqui de camiseta Tá em média R$19,99 Mas tudo é clearance aqui, ó Olha essa como é lindinha R$25,00 Ó R$25,00 Tá tão Baratinha não, mas Tá, né? O preço original dela Era R$70,00 Deixa eu ver aqui mais, vamos ver Camisetinha Ó R$15,00 Aqui, ó R$14,00 R$14,00 Esses tops R$14,00 Tá ótimo Dry fit, né? É, dry fit Ó Tem também de algodão, viu? Eita, esse daqui é muito grande Cada corzinha linda E tem vários tamanhos Vários tamanhos Ó esse como tá lindinho R$15,00 Ele custava R$35,00 R$15,00 R$15,00 Ele custava quanto? Deixa eu ver se tem o preço Se tem o preço Botaram em cima Esse aqui era R$60,00 Tá custando R$25,00 Esses maiores assim, ó Bora ver quanto é que é Agora Custava R$55,00 Agora tá R$20,00 Legs R$30,00 Pra mim é cara, né? O que vocês acham? Mas se for comprar no Brasil Com certeza é mais cara Deixa eu ver essa Quanto custava Ó Ela custava R$90,00 E tá por R$30,00 É Uma redução muito boa, né? Redução de mais de Uns 66% Tem uns moletões aqui, ó Deixa eu ver quanto é que eles estão Custando Ó como ele é Lindo, né? Deixa eu ver o preço R$30,00 Eu gostei mais do da Tommy Vestidinhos da Nike Ele era R$76,00 Tá custando R$30,00 Essas legs aqui, ó R$25,00 Deixa eu ver quanto elas custavam Ó R$55,00 Dólares R$50,00 E aí R$50,00 E aí Música Isso, mas isso aqui é muito feio, os aricórdias, é um negócio bem fofinho, ó E um tule por cima, parecendo uma saia Cheio que dói Ó, que lindo R$19,90 a calça Vários tamanhos R$19,90 a calça R$19,90 a calça R$19,90 a calça Parte masculina, os casacos, ó R$25 R$25 Moletões, corta-vento, tudo por R$25 aqui na parte masculina Esses aqui tem capu, ali é igual Ó, calças masculinas, vários modelos R$30 Confesso que eu não gostei muito não Já as calças aqui, ó, de moletões, são bonitas R$25 também Essa calça aqui, ó R$40 R$25,90 a calça R$25,90 a calça R$35,90 a calça R$75,90 a calça Fora o mundo, gente, de tênis Que tem aqui, viu E preço Vocês vão na caixa e olha O tamanho E o preço Esse aqui, por exemplo, é 40 dólares Né? Esse aqui também, ó 40 dólares Esses aqui já são os femininos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, a loja é enorme, cheia de promoções. Pena que a gente só descobre essas pérolas quando acabo de ir. Mas é isso aí. Eu também comprei coisas assim num preço bem bom. Mas esse tá maravilhoso. Viu? Então, venham aqui na Night Clearance. Se vocês virem ao plano, se vocês não viram, eu sou repisista. Além disso, aqui no The Look a gente encontra essa Gaze, que é também Clearance. Com produtos de até 50%. Vocês lembram que na loja era até 30% no Black Friday, né? Que é até 50%. A gente também encontra a Sketchless. Parece ser, assim, um pouquinho mais barato, mas não tanto. 50%, não sei se vocês estão vendo. Lá dentro. Mas não vamos entrar, não. Tem a Hanley Clearance. Tudo por 10 dólares. Legal, né? Quer dizer, tudo não, porque tá vendo coisas ali de 50. As camisetas. 10 dólares. Tem até de 4,99, minha gente. De 10 dólares. Legal. Não acredito. Tem conversas, piras também. Ai, minha Deus, eu faço o que a gente gasta os bolinhos tudinhos. É que acha essas coisas. Ó, se muda por cento, fizeram conta.